Há 27 anos atrás, meu sócio e apenas um colaborador, abrimos a empresa pela primeira vez. Hoje temos duas lojas, River Auto Peças com mais de 25 mil itens e River Auto Center e acessórios. Agradecemos aos quase 40 colaboradores e ao comércio de Uberaba pelos 195 anos de um comércio pujante. Obrigado clientes, obrigado Uberaba. Oferecimento River Auto Peças, aqui você é a peça mais importante. Estilo Modas, com você no seu melhor estilo. A Ciu, Associação do Desenvolvimento, parabeniza Uberaba pelo aniversário. E Tife Construtora, excelência em viver bem.